Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Será realizado a partir do dia 1º de outubro o Censo Agropecuário 2017. Ao longo de cinco meses, recenseadores visitarão estabelecimentos rurais, levando informações sobre produção, características dos trabalhos do setor, uso de agrotóxicos, entre outros temas. Em conversa com a nossa equipe, o coordenador do Censo Agropecuário na região Costa Doce, Jonas Zubner, falou como será realizado o trabalho do IBGE em TAPES e na região. O IBGE vai estar realizando a partir do dia 1º de outubro de 2017 o Censo Agropecuário. Ele é a grande operação de levantamento dos dados agropecuários do país. Ela começa em outubro e tem previsão de coleta até fevereiro de 2018. Fevereiro, março de 2018. Então, os censeadores estarão trabalhando no município identificados com o crachá do IBGE, com um colete azul, marinho, com a identificação do IBGE. Os supervisores vão trabalhar com o veículo oficial identificado, veículos que serão locados para a operação citar. Então, a identificação do recenseador se baseia no conjunto do crachá, da vestimenta dele, e no caso do supervisor tem o veículo também que ajuda na identificação. O informante, então, as pessoas devem receber o recenseador com cortesia, tem uma relação de confiança. Os dados que o IBGE coleta, eles têm fins estatísticos, eles não podem ser utilizados para nenhum outro fim que não seja estatístico. Então, não há identificação do produtor, não há personificação do dado. Então, as pessoas podem responder com segurança que esse dado não vai ser usado para outra coisa, senão a estatística. Então, é importante que as pessoas recebam bem o entrevistador do IBGE e respondam com a maior fidelidade possível, porque são esses dados que vão construir a nossa base de conhecimento da produção agrícola e vão possibilitar que os governos, que a sociedade civil, possam organizar políticas públicas na área da agropecuária, que é o grande forte da nossa região. Então, não, 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 não.